A população da região subiu para 473.556 habitantes, o que representa um aumento de aproximadamente 3,2% em relação ao ano passado, 2023. É o que aponta uma estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Bem, segundo o IBGE, os 27 municípios da região apresentaram aumento na população, com destaque para a cidade de Piuí, que teve a maior evolução populacional e chegou a 37.742 habitantes, com alta de 4,66%. As duas maiores cidades da região registraram aumento de 4,10% neste ano. O município de Passos passou de 111.939 habitantes no ano passado para 116.530, um crescimento de 4.591 pessoas. Já São Sebastião do Paraíso, que tinha 71.796 pessoas em 2023, alcançou 74.742 pessoas na atual estimativa do Instituto. Ainda de acordo com o IBGE, o menor crescimento foi verificado no município de Fortaleza de Minas, que passou de 3.477 habitantes para apenas 3.485 habitantes, aumento de 0,23%. Minas Gerais teve variação de 3,82% na população. O estado passou de 20.538.718 habitantes para 21.322.691, permanecendo com a segunda unidade federativa com mais habitantes do país, atrás apenas do estado de São Paulo. Música Música